Amados com muita alegria Quero saudar a todos com a paz do Senhor Aqueles que assim podem fazê-lo, por favor, abram as vossas bíblias Na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios Capítulo 1, versículos 18 e 19 É um texto que nós conhecemos de Cós-Saltear Pois é um dos textos que geralmente Quando nós nos convertemos nas nossas concentrações Trabalhos de rua, acostumamos Pregar O texto diz o seguinte Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Porque está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência desentendida Queiram tornar os vossos assentos, por favor Enquanto os irmãos se acomodam Como minha última participação no Congresso Quero mais uma vez de forma carinhosa agradecer O pastor Ibanez, pastora Silvana Pastor Jarton Sua família Pelo afeto, carinho, receptividade Tão calorosa Que eu não mereço Sabendo do cuidado que através do pastor Eliezer tenho recebido E toda a equipe que coordena com ele Pastor Samuel Pelo carinho de mim locomover E isso estende-se a toda a igreja Quero louvar a Deus pela vida dos pastores Respectivos campos e cidades Aqui presentes Reverenciam-os E agradeço a Deus por Conhecê-los não na intimidade Mas pelo menos Vendo os vossos rostos Queridos Como nós estamos tratando de Missões E tendo viajado por mais de 30 países Além do nosso Brasil Vendo desbravar a continuidade E nesta noite Eu quero e acredito sempre Que quando eu sou convidado Para um congresso missionário É aquele momento que nós Saímos De nossas casas e cidades Para nos fortalecer E voltarmos renovados A batalha Tendo em vista Até porque A temática já é propícia Que o caminho é difícil E quando nós olhamos Na Bíblia Precisa ter coragem Mas essa coragem Nos leva a buscar Porque o segredo Dos que vieram antes de nós É o Espírito Santo Ontem nós falamos De João Batista No entrar No cenário Missiânico E a Bíblia diz Que ele foi cheio Do Espírito Santo Desde o ventre De Isabel Quando nós Continuamos Os textos E a mensagem Bíblica Os irmãos Hão de convire Que quando João dá resposta Aos Emissários Aos enviados De Jerusalém A Bíblia Continua na sequência Que logo Próximo Aqueles dias Jesus Vem ao Jordão E quando João Vê Jesus Ele começa A gritar Que na ótica humana Parecia loucura Eis o Cordeiro De Deus Então chamou A atenção E ele continua Dizendo É este De quem eu falava E eu Não o conheci Eu não o conhecia Mas Deus Me disse Que um sinal Eu teria E João Percebeu Neste batismo Que o Espírito Santo Vem Em forma Corpórea De pomba E pousou Sobre Jesus E este Foi o sinal Que Deus Lhe disse Então Quando Jesus Sai do batismo A Bíblia A Bíblia diz Que ele Sai Cheio Do Espírito Santo E quando Ele sai Cheio Do Espírito Santo Ele não Vai para os Grandes Congressos Ele não Vai para as Metrópolis Ele vai Impelido Pelo Espírito Para o Deserto Entre Desertos E feras Quarenta Dias Renunciando A si Mesmo E vence O inimigo Então Quando Jesus Volta Ele volta Para a Galiléia E começa A reunir Os seus Discípulos Os irmãos Hão de Perceber Que Onze Dos Chamados Por Cristo Eram Galileus Uma Região Misigenada Uma Região Desprezada Pela Cúpula Religiosa Uma Região Que Fravo José Nos Diz Que Tinha Algumas Características Entre Elas O Trabalho Os Galileus Eram Trabalhadores Laboriosos Acostumados A enfrentar O sol A chuva O frio O calor Por Por questões Da pesca E do campo Estava intrínseco Na cultura Os Galileus Eles davam Mais honra Eles davam Mais valor A honra Do que O dinheiro Eles não se vendiam Facilmente Eles eram Resilientes A palavra Resiliente Como exemplo Você Pega uma Borracha Você estica 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 Ela vai afinando Vai 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 Estourar Vai Vai Estourar Mas quando Você solta Ela volta Ao estado Normal Então os Galileus Eram Acostumados Serem Provados Esticados Mas não Desistiam Então Jesus Vai formar O seu Apostolado De onze Galileus E um Que não era Justamente O que se Vendeu Então quando Jesus Forma O seu Apostolado Diz Mateus No capítulo Primeiro Salvo Engano Versículo 14 Sabendo Cristo Que João Fora Preso Por conta Desta Mensagem Jesus Voltou A Galileia E largou Nazaré E foi Habitar Em Cafarnaum Região Limite Na fronteira De Zebulon E na Fitali Ou seja Nos confins Que é a fronteira Junto Ao paganismo Síria Então Mateus Diz que Jesus Começou A divulgar O evangelho Como profetizar A Isaías Em uma região Inóspida Região De morto Escuridão Onde o povo Já não tinha Mais esperança Mas dali Surgiu Uma luz E Jesus Começa A divulgar O evangelho E a mesma Mensagem Que Jesus Começou Foi a mensagem Que João Pregava No deserto Arrependei-vos Porque está Próximo O reino Dos céus Ele começa A pregar E ele começa De uma região Menosprezada O interessante O interessante É que a mensagem De Jesus Os feitos Dos cultos Das mensagens De Jesus Chega Em Jerusalém Porque os judeus Com toda Purificação Queimavam incenso De manhã E à tarde Passavam o sábado Em repouso Mas não acontecia Nada de novo Eles queimavam incenso Sacrificavam Tradicionalmente E nada Acontecia Agora Aparece Um homem Se dizendo Se é o redimidor O Cristo O Messias O libertador De Israel Mas contrariando Os judeus Esperavam O Messias Político E religioso Ao mesmo tempo E agora Surge Um artesano Que foi Desprezado Desde o nascimento Por quem Deveria O receber Com alegria E agora Ele começa A pregar A mensagem Simples De ressurreição De vida Após a morte E de restauração Aos perdidos O interessante É que a mensagem Chega em Jerusalém A mensagem Dela é diferente Ele prega Com autoridade E os cultos Que ele prega O cego Vê O coxo Ampo O perdido É recuperado Tudo Que o sistema Renegava Tudo Que o sistema Corrompido Jogava Jogava fora Jesus Vem Aproveitando Senhor Ele é cego Dá ouvida A ele Não Jesus Filho de Davi Senhor Ele é Amaldiçoado Não para Não Jesus Para Traz ele aqui O que queres Que eu te Faça Senhor Eu quero Vê Vê A tua fé Te salvo Jesus Ele é coxo Há muitos anos Estar aí Maldiçoado É sinônimo No mar do céu Se aproxima Não Quer ser curado Senhor Eu já estou aqui Há tanto tempo E ninguém Estende a mão Para mim Eu não perguntei isso Eu perguntei Se você quer ser curado Quer Então levanta Pega a tua cama E vai para casa Uma mensagem Simples Ele começa A pregar